Essas são as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta terça-feira. Uma residência na região do Jardim Raquel, em Itapira, ficou parcialmente destruída após ser atingida por um incêndio na noite de ontem. As equipes dos bombeiros voluntários e também da Defesa Civil foram acionadas por volta das nove e meia da noite com a informação de que o imóvel estaria em chamas. Segundo publicação do site Itapira News, a suspeita é que o fogo tenha começado a partir de uma vela que foi acesa durante a ausência de energia elétrica na casa. As equipes combateram o incêndio por aproximadamente uma hora. Felizmente, o casal que reside no local não se feriu. Os danos à estrutura, entretanto, foram consideráveis, incluindo queda da parte do telhado, cujo madeiramento foi consumido pelas chamas. E um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia militar em Poços de Caldas no início da tarde de ontem, no Jardim IP. De acordo com a polícia militar, o veículo foi abordado na rua Eduardo Cavini, quando estava estacionado de forma que gerou suspeitas. De acordo com o site Poços Já, o menor de idade estava sentado no banco no motorista. No carro, foram encontradas seis porções de crack, uma de cocaína e R$ 73,00 em dinheiro. Ele foi encaminhado à UPA e, posteriormente, conduzido para a delegacia da Polícia Civil. E a Polícia Militar de Poços de Caldas, através da centésima vigésima nona companhia, desencadeou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro São José, em Poços de Caldas. Uma grande quantidade de drogas e cerca de R$ 4.500 em dinheiro foram apreendidos, além de duas armas. Um adolescente foi apreendido e três pessoas presas. Segundo o tenente Mendes, o adolescente está diretamente ligado ao tráfico e os três suspeitos associados ao crime. Com o infrator, ainda foi localizada uma arma calibre .32, que teria sido usada contra uma guarnição policial há cerca de um mês. De acordo com a publicação do site Poços já, no momento da abordagem, ele chegou a levar a mão a pochete para sacar a arma, tendo sido repelido com dois disparos efetuados no chão pelos militares. Também foram encontradas três munições, R$ 304 em dinheiro, 11 pedras de crack, oito porções de rachixe, dois pinos de cocaína, duas buchas de maconha, uma porção grande de rachixe e também uma chave de um carro. Após a apreensão do adolescente, foi preso um rapaz de 18 anos que atuava como olheiro, avisando sobre a presença da polícia. Uma equipe policial percorreu a Avenida Fosco Pardini e localizou um veículo, Fiat Palio, que foi aberto pela chave encontrada com o menor. Dentro do carro, havia uma porção de maconha. Durante a abordagem ao veículo, chegou ao local uma mulher de 27 anos, que se identificou como proprietária. Ela foi presa. Ainda durante as diligências, chegou ao local o advogado do menor infrator, acompanhado de um homem de 23 anos, sendo que este último passou a tumultuar o andamento da ocorrência e foi preso. Populares tentaram intervir, mas foram dispersos pelas equipes policiais. Em diligências complementares, na casa do último suspeito preso, foi localizado um revólver calibre .38 embaixo do colchão e a quantia de R$ 3.804 em dinheiro. Já na casa da mulher presa que fica aos fundos, foram encontrados diversos aparelhos de celular e embalagens diversas, normalmente utilizadas para embalo das drogas. Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia. E a polícia militar em Itajubá abordou um adolescente de 17 anos em atitude suspeita no Jardim das Palmeiras. O menor estava saindo de uma casa abandonada, onde foram encontradas 22 buchas de maconha e com ele R$ 224 em dinheiro. O menor foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia. E a polícia militar em Andradas localizou um veículo produto de furto. O carro, um veículo fusca, estava abandonado e havia sido furtado durante a madrugada do último domingo. De acordo com a polícia militar, militares realizavam patrulhamento pela Avenida Geraldo Marcon quando, no cruzamento com a rua Vespasiano Pioli, avistaram um fusca verde e com placas de Andradas, totalmente abandonado na via. De acordo com a publicação do site Portal de Andradas, ao verificarem, constataram ser um veículo que havia sido furtado durante a madrugada do último domingo. Diante da situação, o veículo fusca foi removido pelo guincho ao pátio credenciado do Detran. E a polícia militar em Confidentes foi solicitada por um rapaz de 20 anos, relatando que havia sido dopado com medicamentos e sido furtado em seguida. Essa ocorrência aconteceu no último sábado. Na noite anterior, sexta-feira, ele estava bebendo uísque e, em determinado momento, dormiu. E quando acordou no sábado, dia 6, por volta das 7 da noite, havia percebido que foram furtados no celular Motorola e R$ 1.070 em dinheiro. Segundo a polícia militar, foi tomado conhecimento do fato e iniciado o registro da ocorrência. Foram repassadas as características dos autores às demais viaturas do turno para tentar localizá-los. Os cidadãos são conhecidos do meio policial. No último dia 7, a guarnição policial recebeu a informação que o autor havia ameaçado a vítima e continuou o rastreamento. Em seguida, foi recebida a informação que o autor estava na casa da irmã dele, onde foi encontrado e dado a voz de prisão. O preso foi encaminhado para a delegacia de plantão da cidade de Pouso Alegre. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique. Obrigado.